E agora a gente vai direto para um Clinic Pharma em mais uma ação da PagMenos para quem quer deixar de fumar. É isso mesmo, Fernanda. Nesse 31 de maio, a PagMenos se une a essa corrente de conscientização. Afinal, com a saúde não se brinca, não é mesmo? Só aqui na rede de farmácias que mais cresce no Brasil, você que deseja parar de fumar, encontra a atenção e o cuidado que tanto precisa. Por isso, até domingo, será realizada em todas as mais de 500 lojas que contam com o Clinic Pharma um ponte de saúde com foco nos pacientes tabagistas. Durante os dias de ação, os farmacêuticos da PagMenos realizarão, com a ajuda de folders e quizzes, a conscientização dos malefícios do cigarro para a saúde, além de alertar sobre a importância de procurar orientação médica ao decidir parar de fumar. E o melhor, os clientes que decidirem deixar de ser tabagistas e aqueles que já não são mais, podem ser acompanhados por um farmacêutico em qualquer PagMenos que conte com o Clinic Pharma durante todo o ano. PagMenos. Tudo pra cuidar de você.